Música Música A S甘 number Música Para enxampar Equador Para enxampar Equador Música 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 Eu ganhei a chica, sempre eu mando a correria Eu ganhei a chica, sempre eu mando a correria E eu quero de bombeiros, porque eu mando as suas sirenas Eu quero de bombeiros, porque eu mando as suas sirenas Aí, pessoal, eu devo falar E eu devo falar, eu devo falar E eu estou me ocorre, eu estou me ocorre E eu quero dormir, eu estou me arrumindo E eu estou me ocorre, eu estou me ocorre E não apagou a vela E o quarto de estuda Me cogiu cartela Me quedou dormida E não apagou a vela E o quarto de estuda Me cogiu cartela Me quedou dormida E não apagou a vela 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 E não apagou o vento Com Barack舞 ou achou Com Força Maria E eu deixou E não apagou Com Barack Mustang Com entrepreneurs E não apagou o vento E não apagou o bringt-se Que ele passou Que ele passou Que ele passou Que ele passou Tá retraído Que ele passou Que ele passou Que ele passou Se eu de Brando E o corpo de Tula se cogiu candela, se quedou dormida e não apagou a vela. Tula se cogiu candela, se quedou dormida e não apagou a vela.